Tudo começa aqui de nós cinco, né? Desses cinco loucos aqui que resolvemos fazer música e partir pra estrada. E hoje a gente tem aí, sei lá, oito, nove, mil pessoas aí pra ouvir o que a gente tem pra mostrar. É um sonho, né? A realização de um sonho muito grande que a gente vem há meses com gabarando muito duro em cima disso, nós cinco. Mais um passo na nossa carreira que isso não tem preço. Quero trocar, quero trocar, não quero falar nada. Vai ficar maravilhoso, isso é certo. Eu queria agradecer demais aí pra gente estar compartilhando esse momento aqui que é isso que é assim. É o maior prazer, eu tô feliz pra cacete, velho. Obrigado, que Deus abençoe, que Deus ilumine a gente mais uma vez aí. Só você jurando que vai melhorar pra eu ficar Só você jurando que vai me amar pra eu ficar Vai você sonhando que vai me enganar pra eu ficar Vai se iludindo, o lance vai ter que acabar Só você jurando que vai me enganar pra eu ficar Só você jurando que vai me enganar pra eu ficar Do teu lugar Se pega nem basta Nessa história de mim no achucão Fica aí contando Com a certeza que eu vou ficar Você não tá mais com os meus mãos Hoje eu só quero voar, voar, voar Só você jurando que vai me enganar pra eu ficar Meu Deus, meu Deus, o que tinha que dar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus Nosso amor, meu Deus, meu Deus O que tinha que dar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus Então adianta insistir, já que o amor resolveu desistir E pra você não se entregar, se entregar Esse amor, meu Deus, o que tinha que dar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus O nosso amor, meu Deus, o que tinha que dar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus E a galera aqui vem batendo na palma da mão do meu Deus O nosso amor, meu Deus, o que tinha que dar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus O nosso amor é o meu Deus Obrigado! E aí, Rio de Janeiro! Galera, obrigado pela presença de cada um de vocês essa noite Esse aqui é o nosso mais novo projeto Fico muito feliz de ver aqui o Citibank Hall totalmente lotado Muita energia positiva Muita alegria E essa música a gente vai mostrar pra vocês É uma das músicas inestas desse disco novo Quem sabe vem juntinho com a gente Vem no astral, vem na alegria Eu não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeito Por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente tente A cabeça tá no nó E vai ficar pior se a gente não parar Vai doer Mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer Mas te amo e não quero te machucar Não fique assim Eu também tô tentando Eu também tô tentando Eu também tô tentando ser forte e não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem quando a dor passar Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor Esse amor não vai sair de mim Esse amor não vai sair de mim Esse amor não vai sair de mim por nada E bem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu rir pra não me arrepender Tente entender Eu não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeito Por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente entende A cabeça dá um nó E vai ficar pior se a gente não parar Vai doer Mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer Mas te amo e não quero te machucar Não fique assim Eu também tô tentando ser forte e não Não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem Quando a dor Quando a dor Passar Esse amor não vai sair de mim por nada E bem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Tente entender Tente entender Tente entender Entender Tente 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 entender Mas não se esqueça que isso pode crer Eu só te quero bem também Eu só te quero bem também Fico pensando o jeito de te falar Mas senti na boa Que o nosso amor já deu É muito chato a hora de terminar Mas sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer adeus Já não quero mais e se ficar por ficar Empurrando com a barriga não dá Isso faz muito mal a minha você Eu tô no momento da minha vida Sei lá que eu quero mais ficar sozinho E pensar o melhor agora é te esquecer Então fica combinado assim É coisa minha Nada com você O nosso amor foi tão legal pra mim Não fica triste Não tenta me entender Só fica combinado assim Talvez um dia Um mal já acontecer Mas hoje Tô pensando em mais de mim Mas não se esqueça E isso pode crer Eu só te quero bem também Eu só te quero bem também Também Então fica combinado assim Fica combinado assim Então fica combinado assim É um sorriso maroto fazendo aquele Uma coisinha diferente Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente É diferente de todas que eu já conselho É diferente de todas que beijei É diferente no jeito de dobrar É diferente no jeito de amar É diferente deixa quem quiser falar Meu coração achou o seu lugar Não tem porquê você se preocupar Se o teu lugar é no meu coração Eu sempre apostei na relação à luz Pra muita gente o amor chega depois E com nós dois foi diferente Diferente A gente foi um infinito no olhar Eu achei graça quando veio me falar O que você falou E olha aí, olha aí Eu quero provar pro mundo Que tem duas vidas E o só querer é meu amor Eu quero gritar pro mundo O amor é lindo Vamos embora, vamos embora É diferente de todas que eu já conselho De todas que beijei No jeito de tocar No jeito de amar E deixa quem quiser falar Meu coração achou o seu lugar Não tem porquê você se preocupar Se o teu lugar é no meu coração Eu sempre apostei na relação à luz Pra muita gente o amor chega depois E com nós dois foi diferente 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 A gente foi um infinito no olhar Eu achei graça quando veio me falar O que você falou foi tudo que eu pensei Eu quero provar pro mundo Que tem duas vidas Que tem duas vidas E um só querer Meu amor Eu quero gritar pro mundo O amor é lindo Eu amo você O nosso amor é lindo O nosso amor é nem melhor nem pior É apenas diferente É apenas diferente A briga é abandono A briga é abandono Faz dormir E baixeiro o sono É tombança e tão voraz Causa em guerra e cela a paz É prisão, é liberdade É romance, é amizade É romance, é amizade É um conto despedida A missão maior da vida O que é, o que é Dois vezes tão amarro Moderado, exagerado É estranho ou normal É vibrisão, ventaval É deserto, é um oásis Onde faze milagres Faz rir e cantar Faz sorrir e faz chorar Na mesma medida pra homem ou mulher Pra quem acredita e pra quem não tem fé Quem vai ser feliz em um dia provar A emoção, quem amar O amor é a resposta É entregue, é aposta Pode ser rico ou pobre O plebeu ou o nobre É razão, é loucura É doença, é cura Seja lá onde for Na alegria ou na dor O que vale é o amor O que é, o que é Dois vezes tão amarro Moderado, exagerado É estranho ou normal É vibrisão, ventaval É deserto, é oásis O tom de fazer milagre O tom de fazer milagres Faz rir e levantar Faz sorrir e faz chorar Na mesma medida Na mesma medida pra homem ou mulher O amor é a resposta Pode ser rico ou pobre Pode ser rico ou pobre Ou o plebeu ou nobre É razão, é loucura É doença, é cura Seja lá onde for Seja lá onde for Seja lá onde for A alegria ou na dor O que vale é o amor O que é, o que é Já me dei demais Sem receber Em troca de calor Buscando seu amor Mas o meu frágil coração Às vezes não suporta Lalaue, laue, laue, laueira Mas você prefere omitir E não tá nem aí Tem medo de assumir Se libertar Se entregar Mais uma vez Mais uma vez Hoje você me maltrata Hoje você me esculacha Eu fico tão dependente Você não quer decidir Mas não me julgue por todos Olha, seu orgulho ainda vai Te trair Vai te trair Hoje você me maltrata Hoje você me esculacha Eu fico tão dependente Eu fico tão dependente Você não quer decidir Mas não me julgue por todos Olha, seu orgulho ainda vai Te trair Já me dei demais Sem receber Em troca de calor Buscando seu amor Mas o meu frágil coração As vezes não suporta Lalaue, laue, laue, laueira Mas você prefere E omitir E não tá nem aí Tem medo de assumir Se libertar Se entregar Se entregar Mais uma vez Mais uma vez Hoje você me maltrata Hoje você me esculacha Eu fico tão dependente Você não quer decidir Você não quer decidir Você não quer decidir Mas não me julgue por todos Olha, seu orgulho ainda vai Te trair Vai te trair Hoje você me maltrata Hoje você me esculacha Eu fico tão dependente Você não quer decidir Mas não me julgue por todos Olha, seu orgulho ainda vai Te trair Vai te trair Você não quer decidir Você não quer decidir Mas não me julgue por todos Olha, seu orgulho ainda vai Te trair Eu já te conheço É fácil te notar Fica transparente Vê no seu olhar O que está passando Na sua cabeça Estou fazendo intrigas Pra nos separar Quem não me conhece Não pode falar Isso é inveja Tente reparar Nunca dei motivos Pra desconfiar Se eu não citar Se eu não cita que estivesse Com você Estaria sem ninguém E faço promessas Pra te provar Pra te provar Te provar Te provar Prometo ser fiel a você Te amar com o fogo da paixão Não quero mais ninguém Pode crer E deixo tudo em suas mãos A vencer A vencer a quem queira saber Que esse amor é pra durar Pra sempre Eu queria uma menina pra nossa Agarradinho comigo aqui em cima Eu já te conheço É fácil de notar Fica transparente Vê no seu olhar O que está passando Na sua cabeça Estão fazendo intrigas Pra nos separar Quem não me conhece Não pode falar não Isso é inveja Sem te reparar Nunca dei motivos Pra desconfiar Se eu não cita Que estivesse Com você Estaria sem ninguém E faço promessas Pra te provar Te provar Prometo ser fiel a você Se amar com o fogo da paixão Não quero mais ninguém Pode crer E deixo tudo em sua paixão Avise a quem queira saber Que esse amor se amar com o fogo da paixão Não quero mais ninguém Eu não quero mais ninguém Pode crer E deixe tudo em suas mãos Avise a quem queira E deixe o poder pra não Pra não É sempre É sempre Essa música é o seu prazer de compor Buscando de Bruno Cardoso, Sérgio Júnior Tiago Silva, Mr. Malandro Amanhã vem com a gente Amanhã Eu não vou acreditar Nem ouvir o que me disser Amanhã Não me procure Nem ligue Seja o que Deus quiser Amanhã Vai ser melhor do que hoje É a vida pode escrever Amanhã Vou me curar Pro meu dia nascer Melhor Não 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 chega perto Que eu me enfraqueço Perco a razão É Torre e segura Bebendo as luz Pro coração Desaparece, me esquece Não volte atrás Eu não aguento Eu não aguento Uma gota a mais E Só acusar Meu coração Já é vantagem Viver solidão Porque me procura Pra me enlouquecer Se estou feliz Volta a me aparecer E Ninguém merece O mal que me faz Volte amanhã Pra me ouvir Se dizer Nunca mais Amanhã Eu não vou acreditar Nem ouvir O que me disser Amanhã Não me procure Nem ligue Seja o que Deus quiser Amanhã Vai ser melhor do que hoje É a vida pode escrever Amanhã Amanhã Vou me curar Pro meu dia Vai ser Melhor Não Não chega tempo Que eu me enfraqueço Perco a razão É Tô me seguro Defendo a luz A luz Pro coração Desaparece Me esquece Não volte atrás Eu não aguento Uma gota a mais E Só acusar Meu coração Já é vantagem Viver solidão Por que me procura Pra me enlouquecer Se estou feliz Volta a me aparecer E Ninguém merece O mal que me faz Volte amanhã Pra me ouvir Te dizer Nunca mais Desaparece 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 Me esquece Volte atrás Volte atrás Volte atrás Volte atrás Só acusar O meu coração Já é vantagem Viver solidão Por que me procura Pra me enlouquecer Pra me enlouquecer Volte atrás Volta a me aparecer E Ninguém merece O mal que me faz Volte amanhã Pra me ouvir Te dizer Nunca mais Volte amanhã Pra me ouvir Te dizer Nunca mais Tarde demais Pra você se tocar Que sou eu Que sou eu Teu lugar Por tantas vezes Tentei te mostrar Que era eu E você Me esbomando Pois eu consigo dormir Eu parei de chorar Demorou Pra passar Mas voltei a sorrir Encontrei meu lugar E ganhei meu valor Tarde pra pensar e reatar Não dá pra voltar no que passou É muito tarde Pra falar de amor Tarde pra falar foi sem querer Tarde pra dizer amo você É muito tarde É muito tarde Pra se arrepender Tarde pra pensar e reatar Não dá pra voltar no que passou É muito tarde Pra falar de amor Tarde pra falar foi sem querer Tarde pra dizer amo você É muito tarde Pra se arrepender Tarde pra pensar e reatar Tarde pra pensar e reatar Tarde pra dizer amo você Eu parei de chorar Tarde pra dizer amo você Pela verdade O que? O que? O que? O que? O que? Sabe tudo que eu penso e que eu quero E Deus perdoe se isso for errado Se estou com ela eu te desejo Eu sonho em cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar Pode crer que o meu coração está Apaixonado Será É melhor agora ser sincero E falar Você é É melhor guardar esse segredo E não arriscar Porque se você se afastar de mim Eu vou sofrer Tem medo de estar confundido Mas o que eu estou sentindo É especial É melhor guardar esse segredo É melhor guardar o que eu penso e que eu penso e que eu quero E Deus perdoe se isso for errado Se estou com ela eu te desejo Eu sonho em cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar Pode crer que o meu coração está Todo mundo batendo na palma na mão Solta na voz do coração no refrão, hein? Você Eu sou um problema Meu relacionamento com Sabe tudo que eu penso e que eu quero Assumo que eu penso e que eu quero E Deus perdoe se isso for errado Se estou com ela eu te desejo Todo santo dia É isso Eu sonho em cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar Pode crer que o meu coração está Apaixonado Apaixonado Se eu criei coragem pra falar Pode crer que o meu coração está Apaixonado Apaixonado Obrigado! Tem alguém apaixonado aí hoje? É sério, não pode esconder o jogo não Tem alguém apaixonado aí hoje? Muito bom isso, muito bom isso Então já que está todo mundo apaixonado Vamos fazer um clima nosso aqui Um clima só nosso Todo mundo assim com o celular pro alto Celular pro alto Máquina de foto Esqueiro, cigarro Todo mundo assim Coisa linda, coisa linda Que não tiver nada na mão Basta colocar a mãozinha pra cima também Coisa linda demais, linda demais Assim pra lá e pra cá Vamos embora Vamos cantar essa música pra vocês Era tão estranho Eu era diferente dos outros caras de vinte anos Você era uma chance Então a sorte vem Então a sorte vem A sorte vem Faz assim Não faz assim Não diz que vai ligar e some Me deixa ser seu homem E vem E vem assim Eu era diferente dos outros caras de vinte anos Vinte anos Você era uma chance Então a sorte vem Então a sorte vem Eu era diferente dos outros caras de vinte anos E vem E vem Não faz assim Não diz que vai ligar e some Me deixa ser seu homem E vem a ser Uma mulher pra mim Amar você É feito uma canção É feito uma canção Que eu consegui fazer É como um livro bom que eu acabei de ler É tudo amar você É dar prazer E ter ao mesmo tempo um desfalecer E acordar a tempo de reacender É tudo que há de bom Amar você Horas Dias Meses Anos A te amar Ontem Hoje Sempre Eterna Em ti Eu vou te amar Em águas claras te naveguei Em teus espaços no ar voei Dei Dei me Dei onto Dei o mundo Quando te encontrei Quando encontro o céu e o mar O sol e a lua Se tem namorar Dei a volta ao mundo ao te encontrar É dar prazer e ter ao mesmo tempo um desfalecer E acordar a tempo de reacender É tudo que há de bom amar você Horas, dias, meses, anos, luz a te amar Ontem, hoje, sempre, eternamente Eu vou te amar Em águas claras e naveguei Em teus espaços o ar voei Dei a volta ao mundo Quando te encontrei Foi no encontro do céu e o mar O sol e a lua se namorar Dei a volta ao mundo Ao te encontrar Vem pra volta ao mundo Ao te encontrar Vem pra volta ao mundo Ao te encontrar Assim disse o poeta Sérgio Júnior Amor é pra sentir, não pra entender Não sei porque eu te quero assim Você de mim faz o que quer Às vezes juro que é Às vezes juro que é afim E outras que não é Já tentei por vezes te esquecer E outra boca quis beijar Eu te evito, mas quero te ver Da raiva de te amar Não Eu não posso mais ficar assim Esperando a sua crise ter um fim Rezando pra você voltar atrás Botar coragem pra dizer Que nunca mais É, foi assim O sol no parque Estou amarrada em suas mãos Quando o teu corpo toca ao meu O fim das crises do teu coração A sua vontade seja meu Me deem tudo e você te faz Minha recompensa é você Concordar com tudo que me faz E eu até consiga te esquecer A glória é pra sentir, não pra entender Não sei por que te quero assim Você de mim faz o que quer Às vezes juro que é afim E outras que não é Já tentei por vezes te esquecer E outra boca quis beijar Eu te evito, mas quero te ver Da raiva de te amar Eu não posso mais ficar assim Esperando a sua crise ter um fim Rezando pra você voltar atrás Botar coragem pra dizer Que nunca mais Só no parque Estou amarrada em suas mãos Quando o teu corpo toca ao meu O fim das crises do teu coração A sua vontade seja eu Me deem tudo e você te faz Minha recompensa é você Concordar com tudo que me faz E eu até consiga te esquecer E eu até consiga te esquecer Agora é pra sentir, não pra entender Só no parque Só no parque Estou amarrada em suas mãos Saudade Quando o mundo e o corpo toca ao meu O fim das crises do teu coração A sua vontade seja eu A sua vontade seja eu Me deem tudo e você te faz Minha recompensa é você Tudo que me faz Eu até consiga te esquecer Agora é pra sentir, não pra entender Amor é pra sentir, não pra entender Amor é pra sentir, não pra entender Agora o tempo já passou A tempestade enfim acalmou E a rua já secou E sol lá fora A minha sonha já curei Do mau humor Já melhorei Já melhorei E até me acostumei Com a sua falta É e vai ser sempre assim Se for amor Esse amor Dói demais Se chega ao fim Não tem remédio mesmo Eu quis você Eu quis você pra ficar Eu quis sumir Te esquecer Quis morrer Quis te ligar Eu não queria Mas já levo a vida Mas já levo a vida Sem você Hoje foi bom te encontrar O tempo passou Como está Como está Difícil foi Mas tudo bem Eu também tô sem ninguém E só me restou Com ciúme Não sei se por medo Ou costume Seja feliz Fica com Deus Se der saudade Me ligar Adeus Agora o tempo já passou A tempestade enfim acabou E a rua já secou Tem sol lá fora E a história já curei O mau humor Já melhorei E até me acostumei Com a sua falta É e vai ser sempre assim Se for amor Esse amor Dói demais Se chega ao fim Não tem remédio mesmo Eu quis você pra ficar Eu quis sumir Te esquecer Quis morrer Quis te ligar Eu não queria Mas já levo a vida Sem você Hoje foi bom te encontrar O tempo passou Como está Difícil foi Mas tudo bem Eu também tô sem ninguém E só me restou Com ciúme Não sei se por medo Ou costume Seja feliz Fica com Deus Se der saudade Me ligar Adeus Hoje fui bom te encontrar O tempo passou O tempo passou Com o estar Difícil foi Mas tudo bem Eu também tô sem ninguém Só me restou Se eu morrer Não sei se por medo Eu costume Seja feliz Fica com Deus Se der saudade Me ligar Adeus Chora toda vez Que entre nosso quarto Toda vez Que olho no espelho Toda vez Que vejo seu retrato Eu não tô legal Não vai ser fácil Te recuperar Vontade de viver Tu sem astral Por falta de você Pior que nada Que eu faça Vai mudar sua decisão De separação Eu reconheço Seus motivos Tá com merta De razão Pra você Caso de traição Não tem Verdão Sei que é tarde Pra me arrepender Inconsequente E fraco Eu trair você Sabemos bem Quem vai sofrer Hoje só Deus Sabe a minha dor Eu tive que Tener Pra dar valor Não serei Legal Não vai ser fácil Não vai ser fácil De recuperar Perdão Perdão Sei que é tarde Pra me arrepender Inconsequente Inconsequente De repente E fraco Eu trair você Sabemos bem Quem vai sofrer Hoje só Deus Sabe a minha dor Eu tive que Perder Pra dar valor Não serei Eu mesmo Sendo o teu Amor Sendo o teu Amor Os banquinhos Os banquinhos Obrigado 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 Beleza Serginho Meu parceiro Ao longo desses Dez anos de carreira De 2000 Pra 2001 Tiveram algumas músicas Que marcaram muito A nossa história Quem lembra A santa voz Canta assim com a gente O meu coração Está deserto Sem o teu amor Aqui bem perto Eu não nego O que você marrou E me apego ao que você deixou Eu nem me senti Sozinho E queria te pedir Carinho Quando a boca Quando a boca Eu não me senti Jamais vou conseguir Mas não consegui tirar você Do coração Do coração Me desculpe Me desculpe se outro dia Eu não me senti Eu não me senti Eu não me senti Eu não me senti Aumento o desejo Aumento o desejo Quando eu acho que não vai dar Olha só o desejo Olha só o desejo Olha só o que você faz Menino Eu não me senti 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 Se um de nós Errou Já foi Tá feito Eu adoro Tanto esse teu jeito E é que eu amo Até os seus defeitos Eu não me senti Essa vocês já conhecem Então é só soltar a voz E cantar pra gente Namorar onde o sol se esconde E te dar como um beijo doce O sabor de mel, fruta de ponte Não há nada melhor nessa vida Entre o céu e o mar Um horizonte Eu não sei que é o nosso romance Desde o outro lado Dessa ponte Meu olhar me senti Mas ainda Eu não vou pra ficar contigo Eu prometo Eu prometo Se amar Te dar meu paraíso Poder te dizer Tudo que eu mais sonhava Nessa vida aconteceu Por te conhecer Agora que estamos juntos Nem pensar em te perder Já quero saber Se estar ao meu lado Irás fazer feliz Eu só sei que é o meu paraíso E é tudo que eu sempre quis Eu prometo Eu prometo O nosso amor O que foi inesquecível O nosso amor O teu corpo tatuado em mim Tua boca me beijando assim Tô sentindo o gosto de razão do amor Eu sentindo o gosto de maçã do amor O que foi inesquecível O nosso amor O nosso amor O teu corpo tatuado em mim Tua boca me beijando assim Eu sentindo o gosto de maçã do amor Solta a mão do ar Pra confessar tudo meu querer Te dar de vez em meu coração Sinto tanto sua falta Volta Tá difícil Sem você Morro de medo de te perder Daquela fria sua defesa Muito mais que eternidade Universo de saudade Um minuto sem você Morena da cor de chão Queria mais um beijinho Tua boca sabor morando Me deixou afastado Fiquei logo amarradinho Morena Morena da cor de chão Queria mais um beijinho Tua boca sabor morando Tua boca sabor morando Me deixou afastado Tua boca sabor morando Tua boca sabor morando Menina da zona sul Vem pra completar Vem pra completar o meu visual Eu te vejo até meu hotel Eu te vejo até meu hotel Pra quando quiser ligar Eu te vejo até meu hotel Olha morena Aê Morena Quando você surgir Deus vai nos abençoar Pra você morar na minha vida Não vem com mim Não vem comigo, vem comigo mesmo Muito bom, muito bom Sorriso Deu pra perceber no seu olhar Que você está afim de mim Olha, não precisa disfarçar Não vou negar, também estou aqui Só coisa tão difícil de explicar Palavras que são ditas no olhar Aí é só deixar acontecer Deixa rolar Basta o primeiro passo Deixa que eu faço Deixa de me testar Pra lá, pra lá, pra lá Vai ser bom Não tem perigo Ficar comigo Não é tão mal Abre o sorriso Dá um sinal Que eu vou Que eu vou Por acender no seu olhar Que você está afim de mim Olha, não precisa disfarçar Não vou negar, também estou afim São coisas tão difíceis de explicar Palavras que são ditas no olhar Aí é só deixar acontecer Deixa rolar Basta o primeiro passo Deixa que eu faço Deixa que eu faço Deixa de me testar Pra lá, pra lá, pra lá Vai ser bom Não tem perigo Ficar comigo Não é tão mal Abre o sorriso Dá um sinal E a galera vem na palma da mão Aqui no se entrega Vem na palma da mão Vem Se entrega Eu quero um beijo seu Não nega Que também quer provar Um beijo meu Deixa, deixa, deixa Deixa rolar Basta o primeiro passo Deixa que eu faço Deixa a timidez pra lá Pra lá, pra lá, pra lá Vai ser bom Não tem perigo Ficar comigo Não é tão mal Abre o sorriso Dá um sinal Que eu vou Que eu vou Pra você que fica De ninguém Se liga no bar Se liga no bar Estava tudo bem Até você chegar Com aquele papo De quem quer voltar a ser De novo Eu que te conheço Pelo seu olhar Não me vi com essa De me provocar Meu bem Seu tempo Você sabe muito bem Que eu não caio Nesse jogo Nesse seu Eu não vou fazer papel De novo Sou teimoso pra danar Não adianta me tentar Garota Garota não Você sabe muito bem Que eu não caio Nesse jogo Nesse seu Eu não vou fazer papel De novo Sou teimoso pra danar Não adianta me tentar Garota Me pede pra voltar Me diz que vai mudar Me usa sem pensar Que pode machucar Me desse amor Cansei Não quero mais Me engatar Me enganar Me enganar Me pede pra voltar Me diz que vai mudar Me usa sem pensar Que pode machucar Me desse amor Cansei Não quero mais Me enganar Então vem Você sabe muito bem Que eu não caio Nesse jogo Nesse seu Eu não vou fazer papel De novo Sou teimoso pra danar Não adianta me tentar Garota Garota não Você sabe muito bem Que eu não caio Nesse jogo Nesse seu Nenhen Nenhen Eu não vou fazer papel De novo Sou teimoso pra danar Não adianta me tentar Garota Me pede pra voltar Me diz que vai mudar Me usa sem pensar Que pode machucar Me desse amor Cansei Não quero mais Não quero mais E a galera pode bater Na palma da mão Vamos sombrar Vamos cantar Me pede pra voltar Me diz que vai mudar Me usa sem pensar Que pode machucar Que pode machucar Porque enganar É isso aí O recado sagrado Pra você que fica Dinheiro Isso é o mal É isso Você me tem fácil demais Você me tem fácil demais De cuidar De cuidar do que possui Você sorrir Você sorriu E me propôs Que eu te deixasse em paz Me diz que vai Me diz que vai e eu não vou Não faz assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando que eu sou seu Você me diz O que fazer Mas não procure entender O que eu faço Que eu faço só pra agradar Me diz até O que vestir Pra onde andar Onde ir Mas não me pede pra voltar Não faz assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faz assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Você me diz O que fazer Mas não procure entender Eu faço só pra agradar Me diz até O que vestir Pra onde andar Onde ir Mas não me pede pra voltar Não faz assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faz assim Não faça nada por mim Eu quero ouvir vocês O Rio de Janeiro cantando O que eu tinha com a gente Na palma da mão Não faz assim Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faz assim Não faça nada por mim Não faça nada por mim E, então, tá pensando que eu sou seu Eu sou seu Yeah, eu sou seu Yeah, eu sou seu Yeah, oh Todo mundo assim comigo, todo mundo assim comigo Coisa linda, coisa linda Todo mundo assim batendo na palma da mão Essa música A gente oferece a todas as pessoas que curtem o nosso som Pra vocês que saíram de suas casas pra curtir a gente aqui essa noite Pra vocês que estão nos assistindo em casa Essa é pra vocês Solta a voz do coração Canta com força Vamos mexer com a gente, vamos nessa A lua que prometi Estar ali Que o sol são a manhã E a terra a seis pés A flor que eu te prometi Estar ali Guardada pra te dar E você não sei, não vi Eu fui proibido 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 Você jurou me amar E me fazer feliz Eu fui proibido 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 Mas quando eu dizer que eu amarei nunca mais Porque o coração é sempre capaz jamais Por um coração se amando, é virado Que me fez sofrer Por um coração se amando, é virado Por um coração se amando, é virado Que me fez sofrer Sem palavras, seguirei em paz Obrigado Guilherme! Obrigado Guilherme! Obrigado Brasil! Obrigado! 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 Obrigado produzir nosso sonho Síguerme! Obrigado galera! Obrigado! Tarde demais pra você se tocar Que sou eu, que sou eu teu lugar Por tantas vezes tentei te mostrar Que era eu e você me escomando Hoje eu consigo dormir Eu parei de chorar, demorou pra passar Mas não dei a sorrir Encontrei meu lugar e ganhei meu valor Tarde pra pensar em reatar Não dá pra voltar no que passou É muito tarde pra falar de amor Tarde pra falar foi sem querer Tarde pra dizer amo você É muito tarde pra se arrepender Tarde pra pensar em reatar Não dá pra voltar no que passou É muito tarde pra falar de amor Tarde pra falar foi sem querer Tarde pra dizer amo você É muito tarde pra se arrepender Tarde demais pra você se tocar Que sou eu, que sou eu teu lugar Por tantas vezes tentei te mostrar Que era eu e você me escomando Hoje eu consigo dormir Eu parei de chorar, demorou pra passar Mas não dei a sorrir Encontrei meu lugar Encontrei meu lugar E ganhei meu valor Tarde pra pensar em reatar Não dá pra voltar no que passou É muito tarde pra falar de amor Tarde pra falar foi sem querer Tarde pra dizer amo você É muito tarde pra se arrepender 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 Tarde pra se arrepender